Não percebi, me apaixonei nessa botada Na minha enxota, bebê, é só machucada Desse jeito que tu mete, eu já tô camada Só sucadão rolando até de malucoada Tropa do prof, tropa do urso Tropa do abelha do maca corrusso Tinha mais amiga pra vim pro fordunço Tinha mais amiga pra vim pro fordunço O menor vai te empurrar tudo Aqui na penha tu fode com abelha Lá no prédio com maca corrusso Tu bota o balão pra subir Espirro lança pro alto Os moleque aqui da penha Os cara que pega pro lado Com a groque na cintura E o fuzil na bandoleira Com nós os alemãozuta E as puta que é da buceta O meu mano jacaré O moleque é faixa preta O meu mano corola O moleque é faixa preta O meu mano piu-piu O moleque é faixa preta Ele é pitbull Da quadrilha do abelha Pitbull de ouro Ela é pipê do trem bala O trem mais caro do hit é vindo Vem com os meninos do abelha Desse jeito que tu mete Eu já tô gamada Só sucadão rolando até de malucoada Vem com os meninos do abelha Tropa do prof, tropa do urso Tropa do abelha do maca corrusso Tropa do prof, tropa do urso Tropa do abelha do maca corrusso Tinha mais amiga pra vim pro furdunço Tinha mais amiga pra vim pro furdunço Tinha mais amiga pra vim pro furdunço O menor vai te empurrar tudo Aqui na penha tu fode com o abelha Lá no abelha do abelha Tu bota o balão pra subir Espirro lança pro alto Os moleque aqui da penha Os cara que pega bolado Com a glock na cintura E o fuzil na bandoleira Com nós os alemãozuta E as puta que é da buceta O meu mano jacaré O moleque é faixa preta O meu mano corola O moleque é faixa preta O meu mano piu piu O moleque é faixa preta Ele é pitbull E a quadrilha do abelha